Com um braço só Eu já dei muito trabalho Cartiei muito baralho Bem melhor do que ninguém Com um braço só Já dei tapa em vagabundo Dei a volta pelo mundo Mas também já fiz o bem Com um braço só Vou viver a vida inteira Mandando em Madureira E em outras terras também Com um braço só Eu comando na avenida A minha portela querida E que me quer tanto bem A minha portela querida E que me quer tanto bem Com um braço só Com um braço só Já fiz o que você não faria Acho que era covardia Eu ter dois braços também Também com um braço só Eu já dei muito trabalho Cartiei muito baralho Bem melhor do que ninguém Com um braço só Com um braço só Eu comando na avenida A minha portela querida E que me quer tanto bem A minha portela querida A minha portela querida E que me quer tanto bem Tchau, tchau.